Os Nove Reinos foi e ainda é uma série cheia de mistérios, tanto pelas espécies que surgiram quanto pelas novidades no geral. Como os reinos do mundo escondido, afinal ninguém imaginava que o grande lar era dividido em seções. Além é claro de várias outras coisas e só quem assistiu a série vai entender. No mais há pouco tempo divulgaram a sétima temporada dela e bom, eu fiz um vídeo contando as novidades, porém, recentemente surgiu boato sobre uma espécie lendária que tá prestes a chegar. Uma serpente leviatã que supostamente vai aparecer lá no reino sombrio. E que inclusive deu pistas no trailer e sim, pessoal, essa espécie é real e pode ser uma das mais poderosas de todo esse universo. Não é à toa que o Jormungand, como é chamado, foi considerado o dragão do fim do mundo. E então no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre ele. E espero que gostem e sejam bem-vindos a mais um Guia dos Dragões. Jormungand é uma espécie que aparentemente vai aparecer no final da sétima temporada. Mas precisamente no último episódio, onde o Tom precisa achar ele antes do Serra Elétrica. Lembrando que isso não é um spoiler e sim a descrição do episódio. Aliás, no trailer a gente teve noção de que alguma criatura tava presa naquela cela. Tanto pelo tamanho dela perto do Tom, quanto pelo rugido que dá pra ouvir. Eu acho que pela primeira vez a Serra os Nove Reinos conseguiu trazer uma espécie assim. Diferenciada realmente, que ninguém esperava. Pois a gente sempre viu espécies originais ou que tiveram alguma participação especial. Mas nesse caso é totalmente fora da curva. Pelo motivo de que a gente viu pela primeira vez a serpente do fim do mundo. O lendário dragão que os vikings temiam que destruísse Berk. Só que aí que tá o ponto pessoal, porque, porque vai vendo. Esse título era do Morte Púrpura quando ele invadiu a ilha lá nas histórias em quadrinho. Desse modo a aldeia achou que ele era a serpente Leviatã. Pois não conheciam a verdadeira espécie. Ou seja, a verdade é que os vikings confundiram e acharam que o Morte Púrpura era o Leviatã. Mas não, o grandioso Jormungand é esse aí. Uma gigantesca serpente que só foi revelada agora na série Os Nove Reinos. É meio confuso pessoal, mas querendo ou não, a lenda que todos conheciam é real e esse exemplar é a prova viva disso. O mais interessante é que ele é tão anormal que simplesmente matou o tostador. Sim, o Leviatã arrastou o tocha do céu como se ele não fosse praticamente nada. Sendo uma pequena prova do seu grandioso poder. Mas depois eu falo sobre isso, por mais extremo que seja, vamos dar uma olhada no seu visual. O Jormungand, pessoal. E eu vou chamar ele de Leviatã, tá? Porque esse nome é muito complicado de falar e toda vez que eu falo a pronúncia sai muito errada. Bom, Leviatã ganhou uma aparência totalmente singular que até o momento não vimos nem na história original. Onde, como seu próprio nome sugere, tem uma estrutura igual a de uma serpente com um corpo alongado, lembrando também o menguia. O formato do rosto também é semelhante a uma cobra e ele tem uma barbatana que se estende da cabeça até a cauda. É notável que ele também é mais robusto e muito maior do que aparenta ser. Revelando que a mais achatada e praticamente toda sua força vem desse formato corporal. Uma curiosidade interessante é que o DeAngelo comentou sobre algo que eu nunca imaginei. Durante o episódio, ele fala que o Leviatã é o predador máximo das espécies. E em algum momento da história aterrorizou e caçou muitas delas. E explicando porque os dragões têm medo de enguias. Afinal, o formato do Leviatã e desses peixes é minimamente parecido. Revelando um certo medo incubado que até hoje os dragões possuem. Muito legal essa interação, né? Principalmente porque ela veio sendo explorada desde os filmes até as séries. No mais, essa criatura tem uma coloração avermelhada com detalhes em marrom. Na verdade, nem eu sei qual é a cor de fato que a espécie tem. Porque ainda tem poucas imagens e é difícil tentar analisar. Mas eu acredito que essas aí sejam as principais. Em relação aos poderes, como muitos querem saber, a serpente do fim do mundo não pode voar. Pelo menos eu acho, porque eu não vi nenhum par de asas. Por isso ela se baseia na força corporal e ataca os inimigos através da mordida. Inclusive, outra habilidade que eu reparei é o tunelamento. Onde esse Leviatã conseguiu rapidamente escapar debaixo da terra. Cavando um túnel até a superfície de outro lugar. Revelando que possui também uma velocidade surreal e uma coisa que eu reparei. Ele não atacou o Tom e seus amigos. A única vítima dele foi o Tocha do Céu. Talvez pelo tamanho de ele pode ter achado que seria uma ameaça. Cara, eu ainda não acredito que o Tostador foi devorado assim do nada. Logo ele que era um dos mais fortes simplesmente virou nada perto desse Leviatã. No mais ele demonstrou possuir um disparo de gás azulado. Que eu não sei pra que serve nem se ele é inflamável. Por isso eu não vou afirmar nada sobre o poder de fogo dele. Embora eu acredito que seja bem devastador. Por conta do tamanho e a força que ele tem. O Jormungand, ou melhor a serpente Leviatã, é uma criatura de porte grande. E bota grande nisso, podendo medir um tamanho imensurável. Só pra se ter noção é só comparar ele com o Tocha do Céu. Lembrando que o Tostador era um tipo de rei, por isso já era colossal. E quando os dois ficaram frente a frente, parece até que diminuiu. Provando que o Jormungand é de fato enorme. Em relação ao habitat natural, eu acredito que ele seja um tipo de invasor de reinos. Que passou muito tempo perseguindo espécies em todo e qualquer reino que via pela frente. Até que foi aprisionado lá no Reino Sombrio pelo próprio Soluço. O Soluço de algum modo selou ele na caverna e a fechadura só podia ser aberta com o focinho de algum exemplar da espécie Fúria. Explicando porque ele sem querer libertou essa aberração. Aliás, ele certamente usou o trovão e eu acho que nem fez ideia do que acabou fazendo. Porque libertar ele foi fácil, eu quero ver agora prender ele de volta. E inclusive ele deve ter mais de centenas de anos, porque se os vikings lá de Berk já conheciam ele, com certeza é um dos mais antigos desse universo. E eu tenho uma hipótese de que pra prender ele vai surgir alguma espécie do mesmo nível. Quem sabe um besta implacável ou até mesmo outro Morte Rubra. Bom, eu não sei, mas seria muito legal ver uma batalha entre o Jormungand e outro Titã Colossal. Comenta aí se você também acharia isso legal. E eu não ia nem falar, mas certamente ele não pode ser treinado. É praticamente impossível treinar essa criatura, na verdade eu acho que nem tem como chegar perto sem ser devorado instantaneamente. No mais, eu acho que esse dragão teve muito destaque e veio pra ser o mais poderoso da série. Com certeza vai ser difícil alguma espécie roubar o cargo dele e eu tô muito ansioso pra assistir esse episódio. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse guia sobre o Jormungand. Então se você gostou já deixa o like, se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade. Pra quem quiser, meu Instagram vai tá passando aí na tela e quem puder me segue também lá no TikTok. Na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro pra você que quer se tornar um membro Fully e apoiar o canal. Juntamente com o link do meu servidor no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri